Olá pessoal, Chique na Bota, onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco até então, sem a Santíssima Trindade Nossa Senhora Junta não dá. Passou a primeira vez, não tem inscrição, conheceu, gostou do canal, além da gentileza de você poder dar o joinha, vai nos ajudar muito se inscrevendo e também ajuda ainda mais divulgando para todos os seus amigos, contatos, enfim, pedindo para que dê o joinha se gostarem, desculpem, do canal e também que se inscrevam. Inscritos, de ontem, de hoje, de sempre, obrigado por tudo. Bom, o Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto vai enfrentar a Ferroviária, certo, pela próxima quarta-feira, atualmente falando, depois de amanhã, no dia 25 de novembro de 2020, às 3 horas da tarde, certo, antes que eu me esqueça, notícia que eu constatei, não, eu constatei no Google Chrome, acho que em torno de 2 da manhã, 1 da manhã dentro, já de hoje, segunda-feira, na madrugada, de domingo para segunda-feira, segunda-feira, dia 23 de novembro de 2020, certo? Bom, e é o seguinte, vai ser na primeira rodada do Grupo B, no estádio Doutor Ademar de Barros, na classificação, em primeiro lugar está o Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto com 8 pontos, a Ferroviária está em segundo lugar com 7 pontos, o que vocês acham sobre isso? Então, tem que parabenizar o Comercial, mais uma vez, por esse feito, né, além de ter classificado, estava em terceiro no grupo, está em primeiro agora, é isso aí, a batalha persiste. Onde a notícia acontece, Fabiano Cavalara aparece? Tem mais, e vem umas bombas por aí, chique na bota, uou!